Oh amigos, vou beber de novo e é por causa dela Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando dos compromissos Foi por causa dela que andei jogando dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barco, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barco, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém É amigos, agora eu mudei Porque sem ela eu não sou ninguém Foi por causa dela que hoje não fumo e não bebo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam vêm perguntar Por qual o motivo que resolvi mudar tanto assim Eu não me envergonho, logo respondo que foi por ela E que foi com ela que aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barco, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barco, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Me envergonha, caí no barco, bebi por cem Essa gata é legal Essa gata é demais Vem pra cá, vem dançar Quero ver você requebrar É com você, Cleiton Roberto Essa gata é legal Essa gata é demais Vem pra cá, vem dançar Quero ver você requebrar Menina, não fique de fora Me ensina a dançar agora Menina, menina Menina, seu jeito fascina Vem fazer a festa Vem fazer a festa Vem fazer a festa, requebra, requebra, requebra É demais É demais Vem pra cá, vem dançar Que tal? Quero ver você requebrar É legal É legal Vem voltar pra casa Vem voltar pra casa Essa gata Essa gata é demais Vem pra cá, vem dançar Vem pra cá, vem dançar Vem pra cá, vem dançar Valeu! Valeu! Vem pra cá, vem dançar Eu te conheço melhor que a mim mesmo Sem suas manhas, os seus segredos Sei quem te deu o primeiro beijo Sei quem foi o seu grande amor Eu te conheço melhor que seus pais No seu diário e algo mais Nossa amizade é muito legal Nossa amizade é virtual Nos conhecemos pela tela do computador Uma sala reservada onde tudo começou Não precisamos de correio É só por e-mail que falamos de amor Sempre estou à sua disposição Basta o toque da sua mão Pra mandar uma mensagem Essa é a vantagem de ter Uma amiga com um tudom Amar assim é muito bom Eu te conheço melhor que a mim mesmo Sem suas manhas, os seus segredos Sei quem te deu o primeiro beijo Sei quem foi o seu grande amor Eu te conheço melhor que seus pais No seu diário e algo mais Nossa amizade é muito legal Nossa amizade é virtual Nos conhecemos pela tela do computador Na sala reservada onde tudo começou Não precisamos de correio É só por e-mail que falamos de amor Sempre estou à sua disposição Basta o toque da sua mão Pra mandar uma mensagem Essa é a vantagem de ter Uma amiga com tudom Amar assim é muito bom horizontal Deixa, senhor! Assim é muito bom Não sei se parar ausseranto não É casi não mais Eu te conheço pra mim Diga que me ama, diga que me adora Diga por favor que dessa vez Deus vai embora E veio pra ficar, dessa vez é pra valer Só Deus sabe que você é o ar que preciso pra viver Diga que me ama, diga que me adora Diga por favor que dessa vez Deus vai embora E veio pra ficar, dessa vez é pra valer Só Deus sabe que você é o ar que preciso pra viver Diga que agora vai me amar pra sempre Diga olhando nos meus olhos que você não mente Me dê certeza desse amor, vivendo comigo eternamente Diga que agora vai me amar pra sempre Diga olhando nos meus olhos que você não mente Me dê certeza desse amor, vivendo comigo eternamente Diga que me ama, diga que me adora Diga por favor que dessa vez Deus vai embora E veio pra ficar, dessa vez é pra valer Só Deus sabe que você é o ar que preciso pra viver Diga que agora vai me amar pra sempre Diga olhando nos meus olhos que você não mente Me dê certeza desse amor, me dê certeza desse amor Me dê certeza desse amor, vivendo comigo eternamente Me dê certeza desse amor, vivendo comigo eternamente Diga que agora vai me amar pra sempre Diga olhando nos meus olhos que você não mente Me dê certeza desse amor, me dê certeza desse amor Me dê certeza desse amor, vivendo comigo eternamente Pode até ficar com outra pessoa Vou fingir comigo que estou numa boa Sabe que eu te amo E quem ama sempre perdoa Não tá fácil de aceitar Do jeito que você me trata Na madrugada a solidão Quase me mata Tô sofrendo só por te amar Vidas fechadas por amor Nessa história É de você, você e eu Sofrendo pela mesma dor Vidas fechadas por amor Nessa história É de você, você e eu Sofrendo pela mesma dor Pode até ficar com outra pessoa Ou fingir comigo que estou numa boa Sabe que eu te amo E quem ama sempre perdoa Não tá fácil de aceitar Não tá fácil de aceitar Do jeito que você me trata Na madrugada Na madrugada a solidão Quase me mata Tô sofrendo por amor É de você, você e eu Sofrendo pela mesma dor Vidas fechadas por amor Nessa história É de você, você e eu Sofrendo pela mesma dor Vidas fechadas por amor Vidas fechadas por amor Nessa história É de você, você e eu Sofrendo pela mesma dor Vidas fechadas por amor Nessa história É de você, você e eu Sofrando pela mesma dor De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem Alain Vicky Todo lugar tem um ou mais Bebam que é bom, rapaz Quando vem todos gritam Lá vem Alain O cara manda ver Na festa faz ferver Desce mais um a seu garçom Vamos moer Pra festa ser legal A rapaziada quer Muita mulher, mulher pra namorar Mas festa sem cerveja Não é festa não Chame o Alain, compadre Chame o Alain Chame o Alain, compadre Chame o Alain De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky Na tua vila tem, na minha tem também Tem Alain que é medido a namorador Namorou a pulana, ciclana É o rei da festa, tem grana É papo 10, já sabe tudo É o professor No churrasco, na beira da praia ou na piscina Festa cheia de menina É quase tudo pra ser bom Mas festa sem cerveja Não é festa não Chame o Alain, compadre Chame o Alain Chame o Alain, compadre Chame o Alain De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky Todo lugar tem um ou mais Bebam que é bom, rapaz Quando vem todos gritam lá Vem Alain O cara manda ver Na festa faz ferver Desce mais uma, seu garçom Vamo ir Pra festa ser legal A rapaziada quer Muita mulher, mulher pra namorar Mas festa sem cerveja Não é festa não Chame o Alain, compadre Chame o Alain Chame o Alain, compadre Chame o Alain De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky Te nomeador, sobrenome, vim Amém! Quero te abraçar, apertar no ti Quero te apertar no meu corpo Te quero te falar deste amor E beijar você pela vida inteira Quero este fogo me queima Te quero cada hora que passa Te espero de repente o que importa É que somos dois, dois apaixonados Somos dois, dois apaixonados Nesse amor doce, lindo e claro E nós dois vamos pouco a pouco Descobrindo todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu vou ser, é maravilhoso Reencontrar a felicidade Que nós dois acharmos um ao outro Quero te abraçar, apertar no ti Quero te apertar no meu corpo Te quero te falar deste amor E beijar você pela vida inteira Pela vida inteira Quero este fogo me queima Te quero cada hora que passa Te espero de repente o que importa É que somos dois, dois apaixonados Somos dois, dois apaixonados Nesse amor doce, lindo e claro E nós dois vamos pouco a pouco Descobrindo todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu vou ser, é maravilhoso Reencontrar a felicidade De que nós dois acharmos um ao outro Um amor doce, um amor doce, um amor doce Um amor doce, um amor doce Um amor doce, um amor doce Faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo Tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo Tô com meus pneus bem cheios Sou louco por teus abraços Sou louco por teu sorriso Quem te mata o meu cansaço Você sabe o que eu preciso Me mande teu endereço Que te visitar eu vou Se tá me querendo diga Por que gamado eu já tô Sou louco por teus abraços Sou louco por teu sorriso Quem te mata o meu cansaço Você sabe o que eu preciso Me mande teu endereço Que te visitar eu vou Se tá me querendo diga Por que gamado eu já tô Faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo Tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo Tô com meus pneus bem cheios Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fêmea Todo homem tem mulher Eu tô de faróis ligado Faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo Tô com meus pneus bem cheios Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fêmea Todo homem tem mulher E eu tô de faróis ligado Faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo Tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo Tô com meus pneus bem cheios Duvido que tenha macho, mais macho que caminhoneiro Viajo de sul a norte, por esse Brasil inteiro Tu vais viajar comigo, vindo seis dias por mês Catiúco na minha salsicha, não gosto, não sou freguês Duvido que tenha macho, mais macho que caminhoneiro Viajo de sul a norte, por esse Brasil inteiro Tu vais viajar comigo, vindo seis dias por mês Catiúco na minha salsicha, não gosto, não sou freguês Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tira esse batom se quiser me beijar Da outra vez eu quase me danei Quando cheguei em casa com os lábios vermelhos A minha mãe pensou que eu virei Por isso tira esse batom se quiser me beijar Da outra vez eu quase me danei Quando cheguei em casa com os lábios vermelhos A minha mãe pensou que eu virei Mas eu sou baixo, você sabe como sou Comigo não tem frescura, eu vim lá do interior Tem um problema se for me beijar agora Esse teu batom só sai depois de 24 horas Então tira esse batom se quiser me beijar Da outra vez eu quase me danei Quando cheguei em casa com os lábios vermelhos A minha mãe pensou que eu virei Tira esse batom se quiser me beijar Da outra vez eu quase me danei Quando cheguei em casa com os lábios vermelhos A minha mãe pensou que eu virei Por isso tira esse batom se quiser me beijar Da outra vez eu quase me danei Quando cheguei em casa com os lábios vermelhos A minha mãe pensou que eu virei Mamãe falou, meu Deus do céu, o que queres? Te criei pra ser um homem E agora tu virou bicho Falei pra ela tudo o que aconteceu Mas ela tá desconfiada Eu já nem sabe quem sou eu Mas então tira esse batom se quiser me beijar Da outra vez eu quase me danei Quando cheguei em casa com os lábios vermelhos A minha mãe pensou que eu virei A minha mãe pensou que eu virei A minha mãe pensou que eu virei Alô meu amor, estou te ligando Louco de saudade de você O encontro que marcamos Não irei ver tudo errado Não tenho culpa, tenta me entender Estamos tão longe, só o telefone E mata essa vontade de te ver Estou apavorado Quero você do meu lado Te amo e não consigo te esquecer Você diz que me ama E quer ficar comigo Que é pra valer É sempre assim Você me liga Diz que não vem me ver Nunca tem tempo Eu não aguento Você me faz sofrer Estou confusa Essa distância É um tormento Meu coração aqui E o teu aí São mil quilômetros É sempre assim Você me liga Diz que não vem me ver Nunca tem tempo Nunca tem tempo Eu não aguento Você me faz sofrer Estou confusa Essa distância É um tormento Meu coração aqui E o teu aí São mil quilômetros Alô meu amor Estou te ligando Louco de saudade de você O encontro que marcamos Não irei, deu tudo errado Não tenho culpa Tenta me entender Estamos tão longe Só o telefone Me mata essa vontade De te ver Estou apavorado Quero você do meu lado Te amo E não consigo te esquecer Você diz que me ama E quer ficar comigo Que é pra valer É sempre assim Você me liga Diz que não vem me ver Nunca tem tempo Nunca tem tempo Eu não aguento Você me faz sofrer Estou confusa Essa distância É um tormento Meu coração aqui E o teu aí São mil quilômetros É sempre assim Você me liga Diz que não vem me ver Nunca tem tempo Nunca tem tempo Eu não aguento Você me faz sofrer Estou confusa Essa distância É um tormento Meu coração aqui E o teu aí São mil quilômetros Baila, baila Valeu, graças A voz mais linda do sul Valeu, Cleiton Valeu, JTM Só você Sabe dar tudo Sem me pedir nada Nesse sorriso De apaixonada Vivo num mundo De amor sem fim Só você Me acompanha sempre Nessa estrada Tenho carinho Da mulher amada E passo o dia Pensando assim Vivo sofrendo Por ela E ela sofrendo Por mim Vivo pensando Só nela E ela pensando Em mim Vem logo, menina Não deixe pra depois Um mundo cheio de amor Espera por nós dois Vem logo, menina Sem você não dá Sem você não dá Não quero ninguém Se você me quer Te quero também Se você me dá Todo amor que tem Farei pra você Meu amor também Dá pra mim O teu coração Dá pra mim Teu amor também Dá pra mim A tua paixão Dá pra mim Por favor, meu bem Pega essa menina Dá um beijo nela Pega essa menina Dá um amasso nela Basta um beijinho Pra ficar com ela Tá todo mundo Siga amando nela Pega essa menina Dá um beijo nela Pega essa menina Dá um amasso nela Basta um beijinho Pra ficar com ela Tá todo mundo Siga amando nela Oh Adriane Oh Adriane Eu estou aqui Oh Adriane Vem ser meu amor Oh Adriane Quero te encontrar Oh Adriane Quero te amar Onde anda minha namorada Deve estar nos braços de alguém Eu estou mais apaixonado Nunca mais gostei de ninguém Onde anda minha namorada Quem será que ganhou seu carinho Deve estar bem acompanhada E eu aqui continuo sozinho Eu partirei Eu partirei Eu partirei Pra ver meu bem Pra ver meu bem Pra ver meu bem Sinto ciúmes Sinto ciúmes Sinto ciúmes Se eu encontrá-la Nos braços de outro alguém Eu partirei Eu partirei Eu partirei Pra ver meu bem Pra ver meu bem Pra ver meu bem Sinto ciúmes Sinto ciúmes Sinto ciúmes Se eu encontrá-la Nos braços de outro alguém Me beija, beija Me beija, me beija louco Fica pra sempre Pois na noite é tão pouco Me beija, beija Não vá agora Fica comigo Por favor Não vá embora Me beija, beija Me beija louco Fica pra sempre Pois na noite é tão pouco Me beija, beija Não vá agora Fica comigo Por favor Não vá embora Fica comigo Por favor Não vá embora Fica comigo Por favor Não vá embora Pelo vitro Dentro de um quarto Em minha frente Vejo um vulto diferente Mal posso compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque o vulto na verdade Chega a me surpreender E por detrás de uma cortina transparente Sob luz fosforescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta Vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco Diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se veste Roupa íntima e elegante Com seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retorcede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso Ela se curva Ela se curva Sobre a cama lentamente E despercebidamente Ela faz cenas de amor No desespero De uma vida tão vazia Curte o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de pensão Ela contempla o seu corpo Calmamente Com um gesto diferente Banho rosto abrasador Eu delirando Num vitro quase fechado Num calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar Ela se esconde Na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste Em saber que nada existe Entre nós eu vou chorar No desespero De uma vida tão vazia Curte o som sem alegria Em seu quarto de maçã Encontramos nossos colegas De conjetos musicais Nos bailões, clubes e festas Que no dia a dia Crescem mais Lá pra Santa Catarina Voltamos com saudade Terra de pessoas lindas E muitas amizades Grandes festas realizam Essas cidades De Santa Catarina De onde eu trago felicidade Tocamos em Joinville Onde tem muitos bailões No vale do Itazaí Animamos promoções Outras bandas por aí Encontramos nas regiões De toda Santa Catarina Em Joinville No floresta O corpo e a alma Nos acompanhou Em clima de festa Seu repertório Tocou Você veio Não te esperei Mas aconteceu Você voltou Pros braços meus Reconhecendo meu amor Na sociedade Na sociedade Dalas Vamos tocar Encontramos outros Colegas Ali no chegar Desta vez Foi sangue latindo Seguindo seu destino Junto com nós A tocar Daquele baile Sempre vou lembrar Quando você veio Me cumprimentar Você estava Tão elegante Foi o bastante Pra me conquistar Encontramos nossos Colegas De conjuntos musicais Nos bailões Clubes e festas Que no dia a dia Crescem mais No Rio Grande do Sul Também é legal Não tem baixa astral O estado daqui Todos querem prazer E se divertir Dos lugares lindos Que existem por aí Tocamos no Imperial O JPM ali chegou Procurando a namorada Que sumiu Ninguém viu O Clayton perguntou Ninguém viu A minha namorada Me digam a verdade Aqui estou No outro dia Tocamos no Cardoso Foi maravilhoso Outra banda Estava lá Junto com nós O terceira dimensão Tocando a canção Que o povo adora Dança Agrumei minhas malas E fui morar Pra Santa Catarina Pro Rio Grande do Sul Só vou roubar Se for Com minha linda menina E no gigante do vale Mais uma banda Encontramos Que são os atuais Sucesso Sucesso Há tantos anos Me casei Quando a morena Tinha quinze anos Hoje ela tem Trinta anos Vivo tão feliz A seu lado E muito bem casado Num tempo depois Tocamos no Rei do bailão Uma grande animação Mais uma banda Por lá O San Marino Estava ali presente Animando com a gente Seu sucesso Popular Moites de verão É com muita emoção De tudo acontece Mas ninguém esquece Do clima gostoso Das manhãs de verão Das manhãs e verão É com muita emoção É com muita emoção Encontramos Encontramos nossos Estão sonhando Estão sonhando Estão sonhando Só da ela Todo instante No meu coração Quanto desejo Daria toda a minha vida E todo o meu amor Pelos teus beijos Quero encontrar Quero encontrar Quero encontrar a forma Quero encontrar a forma dela Me amar Agora ou nunca Quero te amar pra sempre Além de você Não quero mais nada Só quero com ela Só quero com ela Com ela Tudo com ela Com ela Sonho com ela Com ela Há tanto tempo Que vivo sonhando E só quero com ela Com ela Tudo com ela Com ela Sonho com ela Sonho com ela Com ela Há tanto tempo Que vivo sonhando E só quero com ela Quero encontrar a forma dela me amar Agora ou nunca Agora ou nunca Quero te amar pra sempre E além de você Não quero mais nada Só quero com ela Com ela Tudo com ela Com ela Sonho com ela Com ela Há tanto tempo Que vivo sonhando E só quero com ela Com ela Tudo com ela Com ela Sonho com ela Com ela Há tanto tempo Que vivo sonhando E só quero com ela Com ela Tudo com ela Com ela Sonho com ela Com ela Há tanto tempo Que vivo sonhando E só quero com ela Não prometo mais o que posso te dar Não espere mais o que posso provar Que é amor Que é paixão Que eu sinto por você Dona do meu coração Hoje o som não brilha mais do que você Que presente está ausente em solidão Preciso que você tente entender Que é só seu meu coração É o seu jeito de olhar É o seu modo de amar Que despertou em minha mais louca paixão É o seu jeito de sonhar É o seu modo de pensar Que me incendeia e me tira da razão Dona do meu coração Que é amor Que é paixão Que eu sinto por você Dona do meu coração Dona do meu coração Dona do meu coração É o seu jeito de olhar É o seu jeito de olhar É o seu modo de amar Que despertou em minha mais louca paixão É o seu jeito de sonhar É o seu modo de pensar Que me incendeia Que me incendeia e me tira da razão Dona do meu coração Não Desce mais uma cerveja e coloque em minha mesa, que hoje vou beber Estou sozinha em minha casa, meu coração criou asas e eu não sei te esquecer Você me jurou paixão, te entreguei meu coração e agora estou sem seu amor Solidão machuca a gente, quando chega de repente, faz o peito se ferir e sentir dor Solidão machuca a gente, quando chega de repente, faz o peito se ferir e sentir dor Volta, devolva minha alegria, meus sonhos, minha fantasia, que um dia sonhei com você Volta, estou de braços abertos, sentir seu calor bem de perto, é a minha razão de viver Desce mais uma cerveja e coloque em minha mesa, que hoje vou beber Estou sozinha em minha casa, meu coração criou asas e eu não sei te esquecer Você me jurou paixão, te entreguei meu coração e agora estou sem seu amor Solidão machuca a gente, quando chega de repente, faz o peito se ferir e sentir dor Solidão machuca a gente, quando chega de repente, faz o peito se ferir e sentir dor Volta, devolva minha alegria, meus sonhos, minha fantasia, que um dia sonhei com você Volta, estou de braços abertos Sentir seu calor bem de perto, sentir seu calor bem de perto, é a minha razão de viver Volta, devolva minha alegria, meus sonhos, minha fantasia, que um dia sonhei com você Volta, devolva minha alegria, meus sonhos, minha fantasia, que um dia sonhei com você Volta, estou de braços abertos, sentir seu calor bem de perto, é a minha razão de viver Volta, estou de braços abertos, sentir seu calor bem de perto, é a minha razão de viver Vira, 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 vê se vira bem Se você sair da roda, olha que eu saio também Vira, 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 vê se vira bem Se você sair da roda, olha que eu saio também Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá vendendo vinho, vinho da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo, meu coração Ai menina linda, faz assim comigo, não Ai menina linda, faz assim comigo, não Menina faceira, do olhar sereno Menina faceira, do olhar sereno Em cada vasilha que tu me dá vai o teu veneno Em cada vasilha que tu me dá vai o teu veneno Ai cachopa, se tu queres ser bonita Arrebita, 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 arrebita Ai cachopa, se tu queres ser bonita Arrebita, arrebita, arrebita Ai cachopa, se tu queres ser bonita Arrebita, arrebita, arrebita Adeus que tu queres ser bonita Adeus que eu já vou me embora Adeus meu pai que eu já vou Adeus que eu já vou me embora Adeus meu pai que eu já vou Vou visitar nossa terra Que há tempos que eu já vou Vou visitar nossa terra Que há tempos que eu lá não vou Oh minha gente, estou chegando Minha saudade por sorriso vou trocar Oh minha gente, estou chegando Estou contente por aqui poder voltar Chora, chora, chora Carolina Este choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Este choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer Verde que te quero verde Verde que te quero verdinho Verde que te quero verde Verde que te quero verdinho Toma lá dá cá o teu Que é dia de São Martinho Toma lá dá cá o teu Que é dia de São Martinho Brindai mais uma caneca que este vinho não nos faz mal Brindai mais uma caneca que este vinho não nos faz mal Verdinho da nossa terra é água em Portugal Verdinho da nossa terra é água em Portugal A gente se encontrava e pra manter segredo Era sempre no mesmo lugar Era sempre no mesmo lugar Que é dia de São Martinho Que é dia de São Martinho que este vinho não nos faz mal Que é dia de São Martinho que este vinho não nos faz mal E pode passar mil anos Vai estar em meus planos Ainda vou te encontrar Naquele quarto eu te amei E te dei amor Me entreguei Fui ao paraíso Mas no último encontro Ela marcou e não veio Perdi meu juízo No quarto doze No quarto doze daquele motel Marcou pra sempre Eu me entreguei por inteiro Foi amor verdadeiro Como pôde acabar No quarto doze daquele motel Marcou pra sempre E pode passar mil anos Vai estar em meus planos Ainda vou te encontrar No quarto doze daquele motel Entendo a tua vontade de querer me namorar Eu sinto nos teus beijos O desejo de amar Mas quero que entenda que eu gosto é de ficar Livre pra voar Você vem com seu jeito provocante no olhar Me insinua a tirar roupa Me fazendo delirar Você apaixonada tá querendo me laçar Não quero compromisso Eu só penso em ficar Eu vou ficar com você Mas não vou namorar Eu vou ficar com você Mas nem pense em casar Eu não quero compromisso E você já sabe disso O que eu quero é só ficar Eu vou ficar com você Eu vou ficar com você Mas não vou namorar Eu vou ficar com você Mas nem pense em casar Eu não quero compromisso E você já sabe disso O que eu quero é só ficar Entendo a tua vontade de querer me namorar Eu sinto nos teus beijos O desejo de amar Mas quero que entenda que eu gosto é de ficar Livre pra voar Você vem com seu jeito provocante no olhar Me insinua a tirar roupa Me fazendo delirar Você apaixonada tá querendo me laçar Não quero compromisso Eu só penso em ficar Eu vou ficar com você Mas não vou namorar Eu vou ficar com você Mas nem pense em casar Eu não quero compromisso E você já sabe disso O que eu quero é só ficar Eu vou ficar com você Mas não vou namorar Eu vou ficar com você Mas nem pense em casar Eu não quero compromisso E você já sabe disso O que eu quero é só ficar Cansei de te esperar, meu bem Te procurei por todos os cantos da cidade Não te achei Estou tão só Mas não tenho medo Talvez com o tempo Eu encontro outra alguém Em meio à cidade Vou deixar você seguir Procurei o teu caminho Que eu procuro o meu Em meio à cidade Vou deixar você seguir Nada como um recomeço Para um triste fim Eu não sei por que você não quis Mas saber de mim Foi embora e me deixou assim Bastava só dizer que não me amava E nada mais Hoje caí na real Em meio à cidade Em meio à cidade Vou deixar você seguir Nada como um recomeço Para um triste fim Nada como um recomeço Eu não sei por que você não me amava Eu não sei por que você não me amava Eu não sei por que você não me amava Eu não sei por que você não me amava Ela do meu lado Ela do meu lado Diz que nasceu pra mim Caso complicado O amor não é assim Queria gostar Amar como ela me ama Tentei sentir prazer com ela na cama Caso complicado É o que acontece comigo Ainda tenho marcas do amor antigo Nem pode explicar sentimentos Entender que o momento do meu coração É não mais lidar Meu amor Acabar com isso Dessa vez eu vou embora Por quê? Tá difícil te amar Como você merece E a lembrança de amor Logo você esquece Vai doer, machucar Mas pior que perder É para o alguém Que não ama você Queria gostar Amar como ela me ama Tentei sentir prazer com ela Tentei sentir prazer com ela na cama Caso complicado É o que acontece comigo Ainda tenho marcas do amor antigo Nem pode explicar sentimentos Entender que o momento do meu coração É não mais lidar Meu amor Acabar com isso Acabar com isso Dessa vez eu vou embora Por quê? Tá difícil te amar Como você merece E a lembrança de amor Logo você esquece Vai doer, machucar Mas pior que perder É para o alguém Que não ama você Música 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 A CIDADE NO BRASIL Quando um homem ama uma mulher Ele se entrega de verdade Se ele está distante do seu amor Este homem chora de saudade Quando um homem ama uma mulher O seu muro fica mais bonito Ele se dá de corpo e alma E o seu amor é infinito Quando um homem ama uma mulher Ele se entrega por inteiro O homem quando ama Seu amor é verdadeiro É assim O homem quando ama ama de verdade É amor por inteiro, não é pela metade O homem quando ama fica louco de paixão É assim O homem quando tem o amor de uma mulher Ele dá o sangue e enfrenta o que vier O homem quando ama entrega seu coração Quando um homem ama uma mulher Ele se entrega de verdade Se ele está distante do seu amor Este homem chora de saudade Quando um homem quando ama uma mulher O seu muro fica mais bonito Ele se dá de corpo e alma E o seu amor é infinito Quando um homem quando ama uma mulher Ele se entrega por inteiro O homem quando ama Seu amor é verdadeiro É assim O homem quando ama ama de verdade É amor por inteiro, não é pela metade O homem quando ama uma mulher O homem quando ama ama de verdade O homem quando ama ama de verdade É amor por inteiro, não é pela metade O amor por inteiro não é pela metade O homem quando ama fica louco de paixão É assim, o homem quando tem o amor de uma mulher Ele dá o sangue e enfrenta o que vier O homem quando ama entrega seu coração Quero te provar o meu amor, mas você não quis nem saber Só me machucou, estou com medo Falando sozinho Eu não quero mais outra paixão porque se não vou com você Eu não quero ninguém, eu não entendo O que você tem O amor é assim Sem começo e sem fim Eu só quero dizer Não adianta fugir Vou falar com você Através da canção Será para sempre a dona do meu coração O amor é assim O amor é assim Sem começo e sem fim Eu só quero dizer Não adianta fugir Vou falar com você Através da canção Será para sempre a dona do meu coração Quero te provar o meu amor, mas você não quis nem saber Só me machucou Estou com medo Falando sozinho Eu não quero mais outra paixão Eu não quero mais outra paixão porque se não vou com você Eu só quero dizer Não adianta fugir Não adianta fugir Vou falar com você Vou falar com você Através da canção Será para sempre a dona do meu coração J.E.M.E. Vivendo sozinho Sem ter um carinho De uma mulher Vivo no sufoco Estou quase louco Pois ela não me quer Meu Deus me ajude Me mostra e me diz Me ensina o caminho Fala ao meu coração Como é grande a paixão Pra viver tão sozinho Meu Deus diz pra ela Quero ser feliz Ela é minha vida É o que eu sempre quis Vivendo por ela Sofrendo por ela Sonhei ser feliz A noite que chega E eu não abandono Não consigo dormir Eu não tenho sono Espero que ao menos Ela dê um sinal Ele é do meu telefone E pra cantar com o J.E.M. Francisco de Paula Quarto solitário Solidão que ronda O meu sofrimento Mais um dia que brinda A noite que chega Eu já não aguento Meu Deus diz pra ela Me mostra e me diz Me ensina o caminho Fala ao meu coração Como é grande a paixão Como é grande a paixão Pra viver tão sozinho Meu Deus diz pra ela Quero ser feliz Ela é minha vida É o que eu sempre quis Vivendo por ela Vivendo por ela Sofrendo por ela Sonhei ser feliz A noite que chega E eu não abandono Não consigo dormir Eu não tenho sono Espero que ao menos Ela dê um sinal E lembre do meu telefone Espero que ao menos Ela dê um sinal E lembre do meu telefone O meu telefone Não tem mais jeito Eu já virei notícia por toda a cidade Por demonstrar o que eu sinto de verdade Sei que é loucura O que eu fiz foi por amor Esse é meu jeito Você merece tudo aquilo que eu já fiz Virei manchete Não importa Eu tô feliz Onde tem alegria Não existe dor Pra conquistar você Eu me entreguei de corpo Alma e coração Te dei o meu carinho E minha atenção Você é minha fonte de inspiração Pra provar meu amor Te perdi em namoro Dentro de um balão Mandei por uma faixa Na cauda de um avião Com a frase Eu sempre vou te amar Pra provar meu amor Eu desenhei seu rosto Num grande telão Eu fiz serenata De voz e violão Loucuras de amor Sobre terra e ar Eu só sei te amar Pra conquistar você Eu me entreguei de corpo Alma e coração Te dei o meu carinho E minha atenção Você é minha fonte de inspiração Pra provar meu amor Te perdi em namoro Dentro de um balão Mandei por uma faixa Na cauda de um avião Com a frase Eu sempre vou te amar Pra provar meu amor Eu desenhei seu rosto Num grande telão Eu fiz serenata De voz e violão Loucuras de amor Sobre terra e ar Eu só sei te amar São anos namorando Juras e cariça Chega de ficar enrolando E sei que preciso agir Estou aqui para pedir a sua mão Você sabe você é minha paixão O tempo para nós dois O tempo para nós dois passar depressa E somente namorar Já não interessa Estou aqui para te entregar Meu coração Eu não vejo a hora de contigo Eu não vejo a hora de contigo ficar 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 Eu não vejo a hora de contigo Eu não vejo a hora de contigo Eu não vejo a hora de contigo Estou aqui para pedir a sua mão Você sabe você é minha paixão Você sabe você é minha paixão Eu não vejo a hora de contigo ficar Eu não vejo a hora de contigo ficar Eu não vejo a hora de com você morar Eu não vejo a hora de poder estar do seu lado no altar Eu não vejo a hora de contigo ficar Eu não vejo a hora de contigoorder Eu não vejo a hora, tô aqui pra falar Eu não vejo a hora de aceitar agora Comigo caça Você sabeаете que eu não vejo a hora Eu não vejo a hora, aceita agora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto